Tatu Rock'n Radio Emanuel, tudo bom Emanuel? Tudo bem, boa tarde, boa noite a todo mundo aí, dependendo do horário que estiver vendo a gente O Emanuel é da banda 333 A gente vai estar fazendo um show hoje à noite no bar do 76 76 Shoppers Brasil, do André Quem quiser aparecer lá é hoje Aqui, em Armação dos Búzios O André fica localizado ali próximo ao Alto de Búzios, na Avenida José Bento Ribeiro Dantas Ele já veio ao nosso programa Tatu Rock'n Radio para falar a respeito do seu projeto Ele é mecânico de Harley Davidson E tem um rock bar Que todas as sextas e sábados rola muito rock'n'roll Uma galera bonita Drinks e o que vocês precisarem lá para se divertirem com certeza no melhor ambiente A partir das 10, como ela perguntou aqui A partir das 10 horas da noite Então, a gente quer falar um pouquinho antes de começar a tocar Sobre o teu estilo musical É um punk rock californiano, seria isso? Exatamente, eu curto as bandas Sublime, Red Hot Chili Peppers, Green Day E como é que foi a história que tu tava aguardando ganhar um violão desde os 10 anos de idade? É, não, você perguntou quando eu comecei a ser músico, né? Sim E eu ganhei a minha primeira guitarra com 12 Guitarra, já foi direto uma guitarra Já fui na guitarra Eu era fã dos Lash, Guns N' Roses, essa onda aí, eu queria a guitarra Só que eu ganhei com 12, mas comecei a encher o saco com 10, né? E desde lá não parou mais de tocar? Ah, eu nunca mais parei, peguei violão, tive banda até os 19, 20 e poucos anos Aí parei um pouco aí, entrei um pouco no mundo do capitalismo É, e aí agora eu tô voltando com tudo aí Faz seis vezes aí, assisti um documentário de uma banda que mostrava o início da banda E me identifiquei muito com coisas que a gente, todo mundo vive, né? Início de banda, assim, aí é... Faz já meio ano que vocês estão tocando É verdade, é, e faz meio ano que eu tô nessa Eu tô trocando os integrantes, igual ele mesmo falou Que negócio de banda é complicado, né? Entre mulher e trabalho que a pessoa não tem Aí, às vezes, é difícil juntar todo mundo pra ensaiar e tocar Mas... Certeza Então, que tamo aí E por que esse nome 333? Então, quando começou essa banda, hoje a gente vai se apresentar Mas já não são os mesmos integrantes de antes E a gente foi tocar num lugar, numa casa abandonada Que o lugar que a gente escolheu eram vários quartos e tinha 333 Era o número do quarto Aí, começou... Foi lá onde tudo começou Aí, depois eu descobri que o número significava meio demônio, meio anjinho, né? 333 Half Evil Aí, a gente foi achando maneiro o nome O número, acho que ficou maneiro e tá aí Bacana, e tu vai fazer um cover aqui pra gente? Aí, eu vou tocar uns covers Eu queria trocar primeiro a música própria Ah, sim Autoral Proposição autoral Qual é o nome da música? É Let's Play Ela é em português, a letra Mas o nome é... Em homenagem a um lugar Que a gente passou a infância E era uma... Um... Fliperano, né? A gente passava o tempo todo ali e chamava Let's Play Aí, a música tem muito a ver com aquela época ali Tem a ver com essa volta toda agora E aí, eu vou gravar som Vamos conhecer então Let's Play com Emmanuel da 333 Valeu, galera Vamos lá Nem posso pensar que dez anos já se passaram Ainda lembro das tardes e noites à toa no Let's Play Hoje parece que eu saí da máquina do tempo Ando pelas ruas e me pergunto onde eu andei Talvez seja violência alguma coisa que eu não veja Talvez seja a sua opinião Talvez seja eu Ando imaginando que eu estou no show de Truma Todas as pessoas dizem sempre a mesma coisa Não posso falar agora Não posso falar agora Pois estou no trampo O telefone toca e a hora está chegando Talvez seja a violência alguma coisa que eu não veja Talvez seja a sua opinião Talvez seja eu Talvez seja eu Talvez seja o afirmagem Talvez seja eu A CIDADE NO BRASIL 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 O que você acabou de tocar? Sublime? Não gosta de Sublime não. É. Sinceridade. Claro. Isso aí. Mas o punk rock californiano eu acho foda demais. É, Sublime tem outras músicas. Ele varia muito com o hardcore pesadão que ele tem também. O cara era muito louco, né? Ele era. Foi uma grande presença na música. Pena que se foi também, como muitos, né? E agora vai rolar mais o que pra nós? Eu vou tocar uma do Green Day. É, que eu acho que vai ficar maneiro no violão. Porque a gente é mais baixo, bateria, né? Próxima vez a gente faz um barulho maior. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Manda aí pra nós então. Tchau. 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 pra galera no Mad Skate, e tem espaço pra arte, com certeza, a gente vai estar apoiando junto lá. Vamos, vamos. Então... Eu vou estar avisando aí, de repente você avisa pra gravar. A gente vai voltar aqui no Tattoo Rock and Wayne pra falar do evento, com certeza. Então vamos fazer mais som, né, vamos aproveitar esse tempo. Vou levar mais uma aí, mais uma do Green Day, que é a influência até daquela primeira música autoral. Dá pra ver que é parecida. Eu vou levar uma que é mais no violão, né, que tem a ver... Com certeza. A gente vai voltar aqui no Tattoo Rock and Wayne. Eu espero que você tenha o tempo que eu vou fazer. Eu espero que você tenha o tempo que eu vou fazer. Então, faça a fotografia, tem dois amigos em sua mente. Tô com você, com você, com você, com você, com você. Tattoos e memória. Eu estou com você. Tô com você. Tô com você. Por que você? Por que você? Por que você é muito pregaux de aceites? Por que você? E aí Valeu, obrigado Muito bom, muito bom Valeu, Manuel Grande presença aqui no nosso programa Muito obrigada por ter ido até aqui Eu deixo espaço agora pra tu agradecer Quem é teu parceiro, quem te ajuda nessa caminhada Fica à vontade A gente não falou o nome do baixista e do baterista Que estão colaborando no momento Fala aí pro pessoal Então, é no momento Eu tô querendo fazer essa banda com o baixista das antigas E o baterista Que ambos se chamam Um se chama Marco Antônio E o outro João Antônio Se vocês estiverem vindo e vendo esse vídeo Salve Antônios Tamo junto aí Tamo esperando vocês aí Só que eles Eu já tô há seis meses nessa Voltando, retomando E eles tão agora Caindo agora Então eu já tô há seis meses Já tô com o repertório pronto Eles tão lá caçando E fora a Let's Play Tem mais alguma autoral que tá pronta Ou são aquelas que tu falou Que tão em andamento ainda Eu posso até Preferindo arriscar Porque vai ficar meio estranho Posso até tentar, né? Deixa eu ver Vamos ver Deixa eu falar Eu tô cansado dessa história Todo dia tem que ralar O capitalismo Que domina essa geração E fez a tua mente devagar Passam meses, temporadas Passam meses na tua casa Vejo fotos, fotos que eu achei Me acorda de madrugada E me pede assustada Que eu diga que tudo acaba bem E no outro dia A rotina do porquê O que não deu certo hoje daria Outra data Outro dia pra te dizer Que essa letra eu fiz agora Passam meses, temporadas Passam meses na sua casa Vejo fotos em caixas que eu achei Me acorda de madrugada Me acorda de madrugada E me pede assustada Que eu diga que tudo acaba bem La, 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 la 333, bala tá tudo. Como é que é a história? O cara foi passar a temporada na casa da namorada, achou uma caixa cheia de foto, ficou bolado, e aí acordou de madrugada e queria se explicar. Começando que eu já cantei a letra meio errada, né? E tudo ficaria bem. Meu mundo encontra que eu já cantei. A história aí de que tu não gosta de trabalhar, achei ele errado. Não é que eu não gosto de trabalhar, né? Não é que eu não gosto de trabalhar tanto, assim. Não é que eu não gosto de trabalhar, não acho. Não, eu gosto de trabalhar, eu gosto de tocar. Esse é sincero, esse é sincero mesmo. Até quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não trabalha. A gente faz o fluido da vida, fazendo o que gosta. Mas era essa a letra? Mas o refrão dela fala assim, passam meses, temporadas, passo a chave em outras casas. Essa foi a frase que eu nunca falei. Ah, essa eu não entendi. Não, eu nunca falhei. Eu esqueci. Essa não completou a história, então. É, por isso que vocês vão entendendo a história tão bem. Mas legal, do hockey ball. Você que pediu. Eu gostei muito, parabéns. Não, conta essa música aí, conta a história dessa correria que, quando eu escrevi essa música, eu tinha me mudado de casa quatro vezes, entendeu? Em mudança e coisas que se perdem. E normalmente quando você tá muito mudando de casa, é que tu tá meio num perrenho, né? E essa música é pra essa galera que tá nessa correria aí. E as fotos? Passam meses, passam, vejo fotos em caixas que eu achei, porque são... Mudanças. Você tá na mudança, entendeu? E aí, às vezes, nessas mudanças, você acaba vendo coisas que tu não via há muito tempo, né? Vira vida, né? Exatamente. Isso. Eu garantei. É muito bom, muito criativo. Porque você só pode cadar as fotos também, quando tu tá fazendo essa mudança, tá nessa correria, porque a pessoa não fica lá jogada. Exatamente. São fotos que você nunca vê. Você só vê ali naquela hora. Muito bacana. A banda, então, 333, representada pelo Emanuel, aqui na TV Búzios, cada vez melhor, com vocês, Tatu Rock'n Radio, a equipe da Paula Tatu aqui, pra finalizar o nosso ano de 2017, com chave de ouro. Então, agora, pra finalizar, antes de eu fazer os meus agradecimentos, e deixar em aberto aqui pra minha equipe também, fazer os seus, eu quero saber se rola uma fusão aqui desse rock, aproveitando que eu tenho dois músicos excelentes aqui. Se rola algum rock'n'roll em comunhão aí? Dá, dá, senhoras. Fala aí. Eu vou dar o espaço aqui. Ele toca a guitarra ao contrário, né? E eu, por fim, no meio tom abaixo. Vou dar uma cadeira aqui. Aí, toca aí. Vamos fazer uma fusão, então, aproveitar. É a energia. Já tô amando. Gostei, toquei. Vai cantar? Toque aí que eu acompanhe. Eu faço uma sonoplastia. Você quer rola dois violões. Deixa eu pensar aqui. Tem nenhuma banda que vocês gostem em comum. É, tem alguma banda aí? Pelo jeito, não me gosto em nada em comum. Isso é um making of, pessoal. Faz parte. Pra vocês poderem acompanhar como é que funciona, então. Foi uma surpresa. Tope de banda, Silverchair. Você não sabe nenhuma, não? De fora, não, Silverchair. Caraca, minha banda. Eu tô devagar, devagar. A minha única música, nem sei em feira, né, mano? Qual? De meu, para. Nós toca metade. Não rola uma gaita? Não rola uma gaituna pra acompanhar? É, com gaita? É, com gaita? Eu gosto muito da parte emo do Green Day, então. Aí, Green Day, Green Day. Tô tomando mais um do Green Day. Aí, você pode... Eu gosto muito da parte emo do Green Day. Então. Quando ele lá, pra dois mil e pouco, que eles ficaram lá. Não, não é mais emo. É. Realmente, não tinha nada mesmo na época, não. Porque eu gosto mais na época anterior. É, eu gosto de ver um emo parede hoje. É a fase emo deles, é irada, que eu gosto. Então, amém. A gente, ó, sabe? Toca aí, meu, o Green Day. Eu vou tocar essa aqui. Só que eu vou tocar das antigas, né? O Green Day é que nem, sei lá, a raça negra no verão, meu parceiro. Eu toco essa da hora. Essa música aqui tem a letra pesada. Ela conta o ponto de vista de um homem bomba, que tá prestes a se explodir, assim. Ah, é mesmo? Entendeu? É. E a letra, pô, mostra uma visão, assim. Quem alguma vez pensou em fazer uma letra dessas? Por isso que eu prezo tanto o Green Day. Porque tão novo, eles conseguiram fazer um projeto... É, maduro, maduro e com letras, assim, que surpreenderam as pessoas, né? Porque ninguém, eu não vi outra banda, assim, com a letra, assim, passando a visão do homem bomba, assim. Aquela, aquela pessoa que vai... Interessante, eu não sabia dessa tradução. Eu não respondi. A gente manda tudo, vamos pra lá. 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 To me it's nothing To me it's nothing Could you ever take that To another time Did it bring you so down That you thought you lost your mind Do you ever want to rail A long trail of destruction And moatown Any bullshit that confronts you To another beautiful There's nothing in your head To me one problem There is nothing To me it's nothing It's nothing It's nothing Muito bom Só não viu a Moisés cantando, né? Mas eu fiz a bateria na coxa aqui Fiz a bateria Então, valeu Então queridos, muito obrigada É um prazer ter vocês aqui conosco E agora então Quer deixar algum agradecimento Que tu não fez ainda? Então, eu não posso deixar de agradecer vocês A TV Búzios E também o André O bar do 76 Ali perto Salve, pode crer Pode crer, pode crer É nós Esse cara, ele também, ele dá um apoio Com certeza Tá apoiando muitos músicos aqui na região E ele tá me ajudando também A trazer as bandas aqui pro Tattoo Rock'n Radio Muito obrigada André Um feliz ano novo E agradecer também a todos os amigos aí Que tão me ajudando aí Bandas que Pessoas que tocam comigo Que vão tocar hoje à noite Que a gente não sabe o dia de amanhã Terão mais bandas hoje Quantas bandas? Então, hoje vamos tocar a nossa banda 333 e convidados Vai vir o pai do baterista atual Vai ser uma bagunça Que é o Vita Hero Vai vir também O baterista das antigas Que tá meio enferrujado Ele hoje vai desenferrujar lá Vai tá animado lá, pessoal Isso aí Pra todo mundo convidado Muito obrigada, então Eu quero agora aproveitar Se você quiser fazer um sonzinho ao fundo Tá, beleza Eu queria só Pode ficar aí Queria aproveitar Esse nosso programa especial Final de 2017 Pra agradecer A você Ouvinte do Tatu Rock'n Radio Que nos escutou durante quase um ano Através do dial 87.9 FM Na outra rádio Que pertence aqui A cidade de Búzios A rádio comunitária Que é a Rádio Búzios Comunidade Muito obrigada Tatiara Leão Que nos cedeu o espaço Pra fazer esse projeto acontecer Pra trazer ao Rock'n Roll A arte aqui Pra nossa cidade Muito obrigada A minha equipe Em especial Que você que tá me filmando Rodrigo Serri Meu grande parceiro Que voluntariamente esteve comigo Todas as manhãs de sexta-feira Mesmo trabalhando Até altas horas da noite Ele tava sempre presente comigo Tá presente comigo E a gente vai muito longe Ainda porque 2018 promete Muito obrigada A todos Estúdios da Paula Tatu Um a um Muito obrigada Ao Pedro Meu esposo Que é meu parceiro Meu sócio Tá sempre comigo Apesar de incomodar um pouco Mas ele tá sempre presente Muito obrigada A Jéssica Monteiro A Dandara Brisa Marion Rapisarda Celso Júnior Lachar Deixa eu ver quem eu tô esquecendo Daniel Mosquito Tô esquecendo alguém pessoal Eu acho que tá todo mundo aí né Temos o Alfonso Santander Que é o nosso venezuelano Que é o nosso barbeiro Da nossa barbershop Do Estúdio Paula Tatu Um grande agradecimento A todos vocês Por estarem comigo Dentro do estúdio Fora do estúdio E podendo proporcionar Esse espaço aqui Aos artistas da nossa região Com muito carinho Que eu agradeço Finalizo o ano de 2017 Com muita emoção Com certeza A gente começa a agradecer A emoção começa a fluir Mas o meu Muito obrigada A todos E não deixando de esquecer A agradecer A equipe da TV Búzios Que sempre esteve Ao meu lado Pra gravar os episódios Do Búzios Inc Que é o nosso reality show Feito na TV Búzios Já há quase um ano Tá disponível Os episódios Que foram feitos A primeira temporada Que tá um pouco amadora Está disponível No site da TV Búzios Que é www.tv-búzios.com Lá vocês encontram Inclusive toda a programação Da TV Búzios Cada vez melhor Com vocês Agora em 2018 E vocês também Podem estar curtindo Os nossos episódios No Youtube Só escrever lá Búzios Inc Vocês vão poder conferir Um a um Podem criticar Podem sugerir Novos temas Você que gosta de tatuagem Quiser fazer uma tatuagem No estúdio da Paula Tatu Que hoje não tem só a mim Mas tem mais dois tatuadores Que é o Júnior E o Mosquito Você pode escolher o seu tatuador E gravar o seu episódio Com quase 50% de desconto Inclusive pra fazer essa tatuagem Pra participar Pra ser ator Atriz Dos nossos episódios E fazer crescer Essa energia Das pessoas Que gostam da arte Gostam de tatuagem E querem registrar Um momento Pra guardar pra sempre Pra sua vida Pra mostrar Pros seus amigos Seus familiares É só entrar em contato Com a gente Pelo WhatsApp 22997401033 Ou 999687816 Falar diretamente comigo Ou com a Dandara Que é a nossa secretária Que trouxe hoje A sua mãe A Dona Ruth Diretamente de Bom Jesus Do Itapapuana Pra quem não sabe Onde fica Ficar bem longe daqui Mas ela veio pra cá Conosco hoje também Muito obrigada Dona Ruth Então vocês podem Entrar em contato conosco E agendar o seu episódio Do Búzio Zinc Muito obrigada Seu Gonzaga É muito importante A sua presença Nas nossas vidas E nesse projeto Obrigada Por todo esse espaço Que o senhor nos dá Sempre Serei muito grata Obrigada a todos Aos ouvintes Do Tatu Rock and Radio Aos espectadores Do Búzio Zinc Aos clientes Do estúdio Da Paula Tatu E a todos Que podem estar conosco Daqui pra frente Valeu galera Um feliz 2018 Tatu Rock and Radio Eu gostaria de agradecer A você ouvinte Do Tatu Rock and Radio Que esteve conosco Durante todo esse ano Participando Dos nossos programas Escutando As nossas programações De música As entrevistas Com os nossos convidados O nosso projeto Nasceu Lá na Rádio Búzio Comunidade E hoje Nós estamos também Aqui na Rádio Da TV Búzios TV Búzios Cada vez melhor E agora Com uma melhor Programação também De rádio web Para você escutar A Rádio Búzios Você pode baixar Aqui no estúdio Informações de tatuagem Em piercing Com muito mais Com muito mais TV Búzios Eu queria estar Estou muito feliz E eu acho que Coisas boas Irão acontecer Eu tenho certeza Porque eu acredito Nisso De verdade E nas pessoas Que estão comigo agora E eu acredito Nelas também E a gente vai crescer Juntos Porque juntos Somos fortes TV Búzios Cada vez melhor Feliz 2018 2017 foi um ano incrível Muitas surpresas Muitos eventos Muita coisa boa Acontecendo 2018 vai ser Muito melhor Estamos aqui Em Búzios No estúdio Da Paula Tatu No programa Da Paula Tatu Tanto na rádio Quanto na TV E a gente tem Só a agradecer A tudo que aconteceu Muito obrigada Que 2018 Seja muito melhor TV Búzios Cada vez melhor E aí galera Agradecer Agradecimento É difícil fazer Porque tem coisa Que é impagável E hoje eu vou agradecer A Paula Tatu Além de ser Uma profissional Uma artista Excepcional É uma amiga E uma pessoa Que está interessada Em levar a cordura Para todo mundo Através da TV Búzios Através da rádio É uma coisa Que eu sei Que é sofrido Que ela tem que fazer Todos os dias A gente não se conhece Há tanto tempo Mas parece que a gente Se conhece há décadas Não sou tão velho Em novembro Nós que somos artistas Feliz 2018 Feliz 2018 Tem que aumentar Então eu vim aqui Por estar aqui Por estar aqui comigo Por estar aqui conosco Essa energia é muito importante E agora falta eu Ir pra lá te visitar A gente grava um Tattoo Rock and Rachel Lá de Boston Então TV Búzios Cada vez melhor Feliz 2018 Feliz 2018 Feliz 2018 Ah agora saiu né Vem com nós Paola Tattoo É É Vamos lá Vem assistir Desculpa Eu estou aprendendo inglês Eu estou aprendendo inglês Ok Vem assistir O novo episódio De Tattoo Inc Com nós É sobre A Tattoo Lil Wayne's Teach Ohana Meu nome é Rodrigo Serri Grande oportunidade Ter conhecido a Paula Que me apresentou aqui Os projetos audiovisuais Aqui na TV Búzios A Rádio Búzios Faço programa com ela Gravo e edito Todos os episódios Programa Parcerona Firmeza Total E graças a ela Sim Minha vida Deu um up Sensacional E Sem palavras Aqui pra dizer Sou bom Pra ficar atrás das câmeras Da frente Fico meio Estão aí E TV Búzios Cada vez melhor Feliz 2018 E a vida é isso Sempre crescendo Evoluindo E abrindo oportunidades Salve 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 galera Meu nome é Moisés Oliveira Do Representante Passos Largos Quero agradecer A Paula Tattoo A toda a equipe dela A Dandara Por ter Trocado ideia Comigo lá E Quero agradecer Pelo ano Muito louco Que eu tive Entre Altos e baixos E mais baixos ainda Até ficar alto De novo E Pô Muito bom Vamos todo mundo Ficar bêbado Nas festas E curtir muito E é isso aí Quero agradecer A todo mundo Que Vê Essa TV E ouve Essa rádio E é isso aí TV Búzios Cada vez melhor Querido 2018 Fala galera Meu nome é Emmanuel Sou integrante da banda 333 E Esse ano Foi um ano Especial pra mim Que Foi uma retomada De todo esse Projeto musical Da banda Queria agradecer A oportunidade A Paula Tattoo E a TV Búzios Pelo espaço Que tá dando pra gente E esse ano Vamos Vamos curtir Vamos comemorar E é isso aí TV Búzios Cada vez melhor Feliz 2018 Tamo junto Abraço aí galera E é isso aí E é isso aí E é isso aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal